Os onze do Lolo aqui, que você viu, não, da história não tem graça. Deixa eu ver. No gol, o Everton. Na zaga. Não, vou começar pelo lateral direito. Vamos lá, só pra pensar aqui. A partir de que ano que você tá contando? A partir... Que eu lembro de Palmeiras, vou começar a partir de 2008, mano. Oito. Então, o Paulista de oito já vale, então? Já, já. Ixi. Já tirou um marcão, hein. O Everton no gol. Na lateral direita. Mano, eu vou colocar um cara que eu gost... Puta, mano. Importância, óbvio que é o Marcos Rocha. Óbvio, mano. Mas que eu gostava pra caralho. O Cicinho de 2012. Mano, ele era bom, velho. Ele era bom, mano. Eu gostava dele, enfim. E vai ser ele, Cicinho. Mano, ele foi pro Sevilha e jogou pra caralho. Eu vou montar o melhor time... Vocês que tomam um hate absurdo no Instagram. Mano, eu vou começar a montar aqui o time dos que eu mais gostava de ver jogar. Na zaga, Gomes e Mina. Fundamental. Na lateral esquerda, Matias Vinha. Boa. Temos uma boa linha defensiva aqui. Boa. Na volância, eu vou colocar Danilo. Vou colocar... Puta que pariu, mano. É que de uma temporada só é foda, mano. Ah, mas o critério é seu, irmão. Não tem essa. Na moral, Danilo, Moisés, Valdívia. Moisés jogou em 2016 no Moisés. Ele não errava nada. Ele foi absurdo. Foi o melhor jogador de 16. E o trio de ataque vai ser... Dudu. Não, aqui é Valdívia, né? Porque se não ficou claro novamente, Valdívia. E o trio de ataque, mano, eu acho que vai ser Dudu, Gabriel Jesus e aqui eu vou... Mano, eu não sei se eu vou de barcos, mano. Se eu vou de barcos, se eu vou de Alex Mineiro. Assim, meus olhos infantis eram apaixonados pelo Keyeson, mano. Mas eu sei que a galera não gosta. Então eu falei assim, não, eu devo estar errado. Então eu acho que eu vou de barcos 2012, mano. Pra mim ele era tipo assim, muito melhor que a galera do time. Então pra mim, criancinha, né? Então, ó, o Everton, Gomes e Mina, Cicinho e Vinha, Danilo, Moisés e Valdívia, Dudu, Gabriel Jesus e Marcos. Caralho. E quem comanda esse time aí? Abel. Abel? Abel Ferreira. A gente sempre pergunta aqui, o presidente. Presidente? Porra, mano. Na moral, eu vou colocar o Galiote, velho. É isso. Galiote, mano. É isso. Se prepara pro hate, viu, meu amigo? E diretor, e diretor isso. E diretor Alexandre Matos. Na moral. É. Bom pra caralho. Fundamental. E ainda mais você que ama contratações? É. Nossa, que... Não, e o... É esse tipo de torcedor que o Matos acostumou mal, ó. É isso aqui, ó. Não, pra mim, mano, o legal era chegar da escola, assim, colocado, chegava no YouTube aqueles vídeos lá. Palmeiras, sonda, fulano de tal. Agora o Palmeiras é tão seco no mercado que tirou até esses empregos, mano. Vários canais de YouTube cresceram com o Matos. Agora o Matos gerava empregos indiretos também. E agora vivemos tempos secos. Curtiu a resenha? O link pra você ver a entrevista completa tá aqui na descrição do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal de cortes e também no principal do Podporco, hein? Avante, palestra, segura os porco.